Hoje, meus amigos, estamos aqui dando início a mais um vídeo dessa série maravilhinda, essa coisa maravilhosa chamada RAPERATS, RAPERATS, RANORS, FRANORIS. E aí, Nicolino, como é que você tá? Eu tô bem, tô bem. E você, como vai? Ah, eu tô bem, bem. E você, como vai? Então, se você tá bem, eu vou ainda mais bem. Então, você, como vai? É, com as pernas. Você vai com as pernas, mas você vai pra onde? Vai, pra qualquer lugar que eu quiser ir, eu vou com as pernichas. Bom, Nicolino, mas é o seguinte, preciso te fazer duas perguntas. Ai, me faça a primeira. Que levo que você tá? 884, eu ia falar 5, é? 884. Quanto de maestria tá seu estilo de luta? 250. Só? É, e o pior, sabe o pior? Só upei ele. Você não upou o outro, né? A Buda. Como assim? Tipo, eu só tenho, eu tô com a Buda e com o estilo de luta. Eu só upei o estilo de luta. Não upei mais nada da Buda. Mas, você podia ter upado a, 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 só a fruta. Não tem problema eu upar a Buda. Ah, não sei. É porque, pra mim, não tá fazendo muita diferença, por enquanto. Sim, é isso que... E, tipo, ela já tá, eu já liberei tudo dela. Não, então, é isso que eu tô falando. Não, não compensa você upar a Buda. Agora, mano, foca no estilo de luta. Deixa aí, tu que já, já tá mais... Mas, Reros, Reros, Frenys, Freny. Mas, é o seguinte, Nathalos. Hoje, é o momento especial. É o dia dos que não foram, voltará. É o dia... Pelo menos, digo eu, né? Não sei você. Me despeço... De mais uma etapa. Ah, não. Já vai sair dessa ilha. Não, a ilha aqui, eu vou continuar. A questão é que eu, hoje, posso dar adeus ao meu estilo de luta. Ué, mas já? Já, meu estilo de luta tá mais 306. Eu tô level 902, Nicolas. Eu sou uma máquina de upar, você não tá entendendo. Ah, mas eu te alcanço. É, você me alcança. Nicolas, é o seguinte. Atualmente, eu estou com uma missão. Porque é o seguinte. Eu poderia upar um monte? Poderia. Mas, é tipo assim, gente. Já que eu posso upar e fazer algumas coisas enquanto eu tô upando, a gente espera por isso. E, tipo assim, eu já tinha explicado pra vocês que eu tô em busca de um estilo de luta, que é o Super Uma. Só que, pra eu conseguir o Super Uma, eu preciso 300 de maestria em 4 estilos de luta. Black Lag, Elétrico, Dragon Breath e o último, que é o que a gente vai atrás hoje. Então, resumidamente, a gente precisa de 300 de maestria nesses 4 estilos de luta pra você conseguir ter direito ao Super Uma, que, ó, o Super Uma é brabo na Iphalos. É brabo, ó. Mas, ó, me segue aqui que você vai ouvir a diquinha do pai hoje, hein? Diquinha do pai. Certo. Diquinha do pai de grátis. Ó, seguinte, essa ilha aqui da frente, ó, que eu tô indo, ela parece um bolo. Então, se você ouvir eu falando que é a ilha do bolo de aniversário, é nela daqui da... não parece um bolinho ali, ó? E se eu falar que a Laura falou que parece um bolo e eu não concordei em nada? Ah, pra mim, pra Laura parece um bolo. Você não acha? Ah, não sei. É que depende, esse daí é aquele bolo de casamento. E, ó, o casamento, viu? Cadê você? Cadê você? Tô aqui, ó. Poing, poing, poing. Direita, direita. Vai pra direita, meu filho. Aqui, ó. Ah, perdão. Eu achei, achei. Aqui, Nicolas, diferente do primeiro mundo, estão os três estilos de luta. Aqui a gente tem o Black Lag, aqui a gente tem o elétrico, e nós temos o de hoje, que é o que eu quero, que é o Water Kung Fu. Eu só quero fazer uma coisa primeiramente, eu quero ver quanto de maestria eu tô no Black Lag. Cara, eu tô 175, depois eu tenho que ocupar o Black Lag. O Min, que eu já tô 360, mas eu hoje, eu quero pegar o Water Kung Fu. Ele é caro, ele custa 750 mil, mas ó, 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 Nicolas, ó. Tome. Cadê você? Tome. Eu consigo pegar? Consegue, se você quiser comprar. Deixa eu ver quanto de dano eu tô dando. Aí. Não, eu tô só fazendo um testezinho, pô. 1.139. Ah, sim. 1.139. Então, velho, eu tenho que upar, e cara, eu já vou fazer a maldade do rolê de hoje, já, Fih. A maldade, mano. Você vai querer vir aqui pegar a maestria também? Eu vou derrotar o Smoke. Hum... Não vou querer, não. Ah, o que você é preso? Eu queria upar mais minha Buda. Ué, então dá um ataque da Buda e... Ué, o Smoke é aqui nesse mundo? O que tem? Eita. Ué, bate um pouco... Não, bate um pouco nele com o estilo de luta. E daí o último ataque tu dá com a Buda. Pronto. Pode bater, pode matar. Você já usou a Buda nele? Já. Certeza. Eu usei tudo, absoluto. Não, mas usa mais, você precisa dar mais dano. Dá mais um pouco de dano nele. É que eu tô com pouca vida. Não, mas bate, bate, bate. Usa, usa... Ih, não pegou a habilidade da Buda, você vai ter que usar outra. Aí, agora pegou. Pronto. Aí, deixa eu sair daqui. Pronto, ganhou a maestria? Ué, não. Não ganhei nenhuma das duas. Não, é porque foi o que eu falei, tu precisa dar dano, né? É só tu dar um hit ali e ir embora. Cara, eu fui pra level 114 de maestrido. Só com ele? Aham. É o smoke, é o que mais dá maestria. Alguém até meu primeiro ataque. Era meu primeiro ataque. Se liga, se liga. Use em mim, use em mim. Caraca! É. Eu tô com... Eu fiquei com 1.300 de vida e eu tô com 4.600. Olha, mas particularmente, eu não acho que a gente vai conseguir dar mais dano que o Dragon Brief, tá? Eu só fiz mesmo porque a gente precisa pegar o Super Uma. E, tipo assim, agora que eu quero upar, agora... Na verdade, eu ainda queria fazer um outro experimento social, Nicolas. Eu queria ver se tu e eu, eu e tu, a gente consegue fazer uma doideira, velho. Ah, doideira. Se a gente consegue fazer uma ride no level que a gente tá, tipo 900 e pouquinho. Se eu e tu, a gente tanka fazer uma ride de Buda. Ah, eu topo. Eu nunca fiz. Mas, então, seria a sua primeira vez fazendo ride e eu também nem sei se dá pra comprar ride com o level que a gente tá. Bom, enfim. Mas isso daí a gente descobre. Mas, cara, o Water Kung Fu é brabo, hein? O meu já tá dando bastante dano até. O meu tá dando... E eu gostei do estilinho dele. É, então. É um caratazão pá bolado dos homens fish, man. Ó. Ele, ele, pelo corde das pernas, dá um ataque bravo. Gostou do efeito sonoro? Como é que é o... Não, eu quero, eu quero ouvir de novo. Braft. Braft. É, ou o estilo. Não, não. Então, o estilo não. O efeito. Super, super concordo. Não, ótimo. Ótimo. Eu que vou fazer o próximo efeito sonoro. Do One Piece? Uhum. Aí sim, hein? Nunca desisto dos seus sonhos. Cara, nossa, pior que eu peguei 300 de maestria lá no Dragon Brief e eu nem testei o último ataque. Nem lembro o que ele faz. Bom, agora eu vou pra mais um. Eu, eu particularmente, eu gosto do, do, do Water Kung Fu, porque, mano, tem uma habilidade que a gente joga, tipo, um, esse tirinho aqui, ó, muito da hora, véi. É, porque eu não liberei ainda. E, tipo assim, eu já, eu, o pai aqui tá, tá o punch, mano. 134 de maestria, nós não deseste do rolê, nós não deseste da, da maldade. E, cara, ainda tem muita coisa aqui pra gente tá podendo fazer no Rei Pirato. Tipo assim, eu tô upando devagarinho, por enquanto, assim, né, no meu piquezinho e tal. Mas a gente tá, tá evoluinte. A gente tá, tá, tá bem, tá ligado? A gente não tá, não tá tão, tão feio assim, não. A Buda realmente tá fazendo muita diferença, né, Nicolas? A Buda tá overpower, né, mano? Nisso eu concordo. Eu, eu jurar pra você que, tipo, tem bota que eu nem levo dano. Aí eu esqueço que ela não é logueia. Pois é, véi. É tudo por causa do, da, da distância que a Buda consegue atacar. Ah, é. Mas, cara, o quê? Eu buguei? É porque minha mente bugou quando você falou. Mas eu entendi, entendi. É, cara, mas, mano, eu particularmente, eu antes, quando eu comecei a jogar, eu não gostava muito da Buda, não. Porque, tipo assim, eu queria usar as habilidades da, da fruta. E hoje em dia, mano, eu nem ponto em fruta tenho. Ah, eu tenho. Só que eu coloquei mais agora em defesa e, e corpo a corpo. Não, é, não. Aí tem o seu caso, né. Você meio que seu distribuindo tudo certinho. Cara, tem o Fujita, o Fajita ali. Só que pra... Ah, eu não consigo pegar a missão. Vou derrotar ele sem pegar a missão. E, velho, derrota os boss muito fácil também. Porque ele não encosta em você, é praticamente uma logia. Não, o boss, ele nunca encosta na gente. Pelo fato, nem pelo fato da gente, é... Ser logia. Se a gente é logia, o boss encosta de qualquer jeito. Ó, 1.500... Não, 1.500. Levam 153 de maestria. O próximo, pra desbloquear, é... 250, é carinho igual o Dragon Brief. E, mano, de qualquer jeito também, Nicolas, eu vou ter que upar o Black Lag de novo. Que não upou tudo o suficiente. Não, tá com 175, mas, pô... Agora, mano, a gente vai fazer... É tipo assim, é 2 em 1, tá ligado? Enquanto eu tô aqui coisando a maestria, enquanto eu tô... É... Brabo, é... Eu tô upando o meu personagem. Tipo, eu tô vindo aqui, Tô derrotando ali. E assim, mano, a gente dá um jeitão pra tudo, meu Broids. Um jeitão de sobreviver ou um jeitinho de sobreviver? Não, mas... Se vira, mano. Na e tromba o... O... Os... Os... Os doidos. Ô, mas tá mal complicado aqui pra upar. Pensei que ia chegar em você é mal rapidão. Por que tá mal complicado? Você não tá conseguindo derrotar? Conseguindo, conseguindo eu tô. Mas eu tô dando menos dano do que eu esperava. Ah, é porque... Tipo assim, eu dou bem mais dano que você. Pra tu ter uma noção, é... Quanto... Quanto que tá o seu melee mesmo? O seu... É, o seu melee. Quanto tá o seu melee? Deixa eu ver aqui... 91. 901... 901, perdão. 901. O meu é 1739. Eu tenho quase o dobro de melee que tu. É... Tá diminuindo 40 anos, então, você? Com tudo isso? 1.400 e pouco. 1.480. Caraca! É bem mais que eu mesmo. Não, com o Dragon Breath eu tava dando mais. Agora eu não sei se é por causa da... Mais... Tria... Não sei, mano. Não sei, não sei. Mas, cara, tô contente. Waterkung fusada. É... A gente se despediu do Dragon Breath. Opa! Tem até uma Factory. Já tô indo. Ah, molecote! Ela é boa pra pegar uma estre, hein? É, já tô indo logo atrás. Mas você chega muito rápido. Calma aí, respira. Ué, tô respirando. Só que eu tô indo, né? Aqui na velocidade do... Tudo parece. Ah, passei. Ih, não passei não. Tá, tá, tá. Eita, começou. Peraí, que eu tô longe. Ui, cheguei voando. Que eu tô estilo... Estiloso. E eu tenho que ficar o... Tem que ficar o grandão, né? Também. E o aliado? Se você não quiser... Não precisa? Ah, não precisa não. Se você... Cara, se você quiser bater, assim, tá grandão. Mas tem um hitzinho ali que é meio... Não, dá praticamente a mesma coisa, viu? Mas eu vou grandão. É o Nicolas Bonitão. É o Nicolas Bonitones? Ó, quando ele tá com essa casca aí, nem adianta ficar batendo. Não dá dano, não. Ah, é pra não perder segundos depois que ele parar. Eu fiquei triste. Uma vez eu fui tentar derrotar isso. Faltou um hit e o tempo acabou. Nossa, é... Eu já... Não dá nem mais pra ver a vida. Eu já passei por isso, cara. É triste mesmo. Quando a gente não tem gana, a gente tá no comecinho e a gente sofre. Ou se sofre. Tambly. Ó, tá só no Vraulis, no dele, no... Tosh, no... Ah, deu o barreiro de novo. Ó, tava com bem menos vida do que isso ainda. Muito menos. Ah, mas aqui ainda vai um pouquinho, hein? Aqui ainda não tá tão, tão de boa. Ó, mas a gente aqui em dois ainda. Derrota rapidão. Quero ver o que vai vir, mano. Ah, não ganhei nada. Ah, veio uma revive. Revive? Ah, eu já tenho. É, ganhei uma revive. Ah. A gente também ganha level, né, com isso, XP? Ganha maestria. XP ganha bem, bem, bem pouquinho. Tanto que agora, pra você ter uma noção, a gente pegou hoje o Water Kung Fu e eu já tô level 155 de maestria. Quando é que... Vai gerar só fruta? Você quer que eu giro? Vou lá girar. Bora, eu vou girar com você, então. Você quer que eu giro? Vou girar. Vamos ver o que vem aqui. Vamos ver se eu tô com sorte. Love. Amor. Ah, João, eu juro pra você. Eu girei umas quatro vezes hoje e eu só ganhei isso. Quatro vezes. Ai, ai. Cara, enquanto isso, mano, meu estoque aqui tá brabo, ó. Smoke, Spin, Flame, Ice, Dark, Revive, Diamond, Light, Love e Bear. Essas são todas as frutas que eu tenho aqui guardado, mas, Nicolas, pronto, mano. Resolvido aí o problema. A gente agora tá com o Water Kung Fu, depois eu só tenho que voltar pro Black Lag. Mano, eu vou par aqui, ó, daquele jeitão pra gente poder rushar, pegar o Super Uma e aí ficar doidão. Parceiro, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Vamos.